Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, irei ensinar alguns métodos de como se conectar via API diretamente no Power BI. Para quem não conhece, API é uma das maiores facilidades do mundo moderno porque a gente consegue se conectar à fonte de dados direto sem necessariamente ter acesso ao banco de dados. Então, por exemplo, eu quero as informações de dólar. Se eu quisesse em tempo real, basicamente, ou algum dado histórico, eu teria que ter acesso àquela fonte de dados. Então, algumas instituições e organizações acabam disponibilizando isso através de uma API. Então, você vai conseguir essas informações, esses dados, sem ter necessariamente acesso ao banco de dados daquele fornecedor. Com isso, hoje trarei dois métodos de como se conectar a uma API. Confesso que não sou o maior conhecedor de API, porém, tem algumas soluções que preciso utilizar no meu dia a dia. E esses dois métodos que eu irei apresentar me atendem. Então, se me atende, com certeza, atende a maioria dos que irão assistir esse vídeo. Bom, eu tenho aqui dois exemplos. Primeiro, uma API de cotação de dólar, que é uma API livre. Eu não preciso de nenhum tipo de autenticação. Detalhe que toda API, ela possui sua documentação. Basta, basicamente, você ler. Então, eu tenho aqui a API referente a dólar comercial. Ele tem todas as informações, quais informações eu consigo puxar e qual o parâmetro de cada tipo. Se eu quero por moeda, quais parâmetros eu consigo passar na minha API. Se eu quero cotação de uma determinada data. Enfim, só ler a documentação. Assim como essa API, que aí requer uma autenticação via token. E ela possui toda uma documentação aqui. Toda a introdução, códigos de resposta, como se conectar via Python e etc. Basicamente, toda API é só você ler a documentação. Aqui eu tenho uma API livre, como eu informei. E aqui eu tenho uma API que requer uma autenticação via token. Então, ele manda um token aqui para o seu e-mail. Eu já peguei meu token aqui. Eu já tenho meu token. Então, eu não vou colocar. Mas, basta você colocar seu e-mail aqui e dar um continuar. Ele vai te enviar um token por e-mail. E depois, você vai fazer uma autenticação. Então, vamos começar pelo método mais fácil. Aqui, eu passei alguns parâmetros nessa API. E aqui é bem legal porque é pela interface. Conforme eu vou colocando aqui, ele já vai alterando o código aqui embaixo. E eu posso copiar esse código aqui. Posso selecionar ou então clicar no botão. Vou copiar. E como eu importo essa API para o Power BI? Então, a gente vem em obter dados. E na página de seleção de fontes, nós iremos localizar, buscar pela lista. Ou então, digitar ali no search web. E a gente vai utilizar essa fonte de dados. Que o json, o formato da API, ele se comporta como uma página, como um arquivo web. Então, ele vai aparecer a caixa de diálogo aqui. E basta colar a URL que nós copiamos. Acabou que não copiou. Deixa eu copiar a URL. E agora sim. E dá um OK. Então, perceba aqui, quando eu dou um OK, ocorreu algum erro aqui. Deixa eu localizar o erro. Hum, aqui está tudo certo. Certo, 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 certo. Deixa eu ver se ficou algum espaço em branco no final. Não ficou. Ele não deveria dar esse erro. Bom, agora vai. Basicamente, não foi nada. Foi só um bugzinho no Ctrl V que eu dei. Ele deve ter reconhecido algum espaço em branco. E aqui ele pede a forma de autenticação. No meu caso, é uma forma anônima. Que eu quero me conectar nesse servidor. Porque ele não requer autenticação. Então, eu vou clicar em conectar. Então, ele vai fazer essa conexão. E ele já sobe aqui o Power Query aqui para a gente tratar os dados. Então, perceba que foi muito rápido. E é bem simples. Esse é o primeiro método. Que a maioria das APIs públicas. Elas agem dessa forma. É meramente um link. Alguns parâmetros que você pode personalizar. Colou esse link. Dá um ok. Ele vai te conectar a fonte de dados. Então, depois de carregado. Agora, perceba que é só a gente fazer um tratamento básico. Para chegar na informação. Aqui, eu já tenho um vídeo explicando. Exatamente essa API, inclusive. Mas ali, basicamente, eu converto para a tabela. Expando a lista. Peço para converter novamente para a tabela. Dá um ok. E aqui, agora, eu já tenho as informações. Tiro o prefixo e dá um ok. Então, perceba que agora ele carregou aqui. Todas as informações de compra e venda. Do dólar, né? Da moeda que eu determinei. E eu faço um tratamento. E agora, eu sempre terei essa informação atualizada. Porque eu não dependo mais de exportar algum arquivo. E etc. Isso daqui já está linkado diretamente no servidor do fornecedor. Então, sempre que você quiser um dado público. Principalmente, dados ministeriais, parlamentares. Covid. Enfim. Verifique se existe já uma API. Porque vai facilitar muito a sua vida. Bom. Dito isso, vamos para o segundo método. Que aí já é um método autenticado. Esses links ficarão na descrição, tá? Vou fechar aqui somente para efeito de otimizar aqui as informações. Deixar mais clean. Então, como eu disse, aqui eu já tenho o meu token, tá? E aqui ele pede para fazer uma autenticação. Utilizando o bear e passando o parâmetro do token. O token eu já tenho. E aqui ele tem algumas informações que podem ser puxadas através dessa API. Balanços, resultados, indicadores financeiros, dividendos. Uma gama bem completa de informações. Inclusive, os parâmetros que você pode passar. Se você não colocar nenhum parâmetro, no caso, ele vai puxar as informações full, tá? Todas as informações. Aqui no caso, eu vou pegar do IGPM. Então, aqui eu vou copiar a URL da API. E da mesma forma, lá no Power BI, vou selecionar nova fonte de dados. Web. Vamos selecionar o web aqui. E aqui agora, em vez do básico, nós iremos no avançado. Porque nós precisamos passar alguns parâmetros. Então, partes da URL. Eu posso fracionar essa URL. Eu posso pular ela aqui de forma inteira. Visualização da URL. Então, ele colocou aqui ela inteira. Eu posso particionar essa URL. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui. Vou quebrar. E vou adicionar mais uma parte aqui. Eu posso fazer esse particionamento. O URL final, percebo que ficou da mesma forma. E aqui nos parâmetros do cabeçalho, perceba que até está como opcional. Porque aí depende da sua API. Aqui no caso, ele pede para a gente fazer. Passar o parâmetro de authorization. Em seguida, bear. E o meu token. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou copiar. Preguiça de digitar. E vou colar aqui nos parâmetros. Perceba que tem até alguns aqui na lista. Mas você pode digitar, tá? Eu poderia, inclusive, adicionar mais parâmetros aqui. Dependendo da API, ela pode pedir mais de um parâmetro. Então, aqui ele está pedindo também o parâmetro bear. E aí sim, na frente do bear, eu dou um espaço, né? E vou colar aqui meu token. Colar meu token. Control V. E vou dar um OK. E aí, ele pede para se conectar, beleza? Já vou conectar anônimo, porque eu já passei o parâmetro ali. E agora, ele está fazendo a conexão da mesma forma. Perceba que agora ele já trouxe a lista aqui. Vou pedir para converter para a tabela. Da tabela, eu vou pedir para expandir sem os prefixos. E olha só, eu tenho todos os dados do IGPM aqui. Mensalmente. Mês a mês. Até de 2001. Até o mês 9 de 2020. Possivelmente, o mês 10 ainda não foi atualizado. Mas, quando tiver atualização, já sobe aqui. E os valores. Aí, agora, eu posso fazer o acumulado, o anual. Aí, eu posso trabalhar com essa API aqui da forma que eu quiser. Eu também consigo fazer uma autenticação via linha de comando. Então, percebam que se a gente vier aqui no editor avançado, ele me gerou um código aqui. E aqui eu tenho exatamente a fonte, né? Ele está chamando aqui de json.document. Aí, o webcontents, porque é um link da web. Ele está passando a API, os parâmetros. Aqui, o header, o authorization e o bar. Eu vou copiar isso daqui e a gente vai abrir uma consulta nula e fazer via código. Então, eu tenho aqui uma consulta nula e eu vou vir aqui no editor avançado. Vou subscrever isso daqui. Aqui, eu vou deixar a fonte. Eu quero que ele conecte direto aqui. E esses demais aqui, a gente vai ignorar. Esses demais... Opa! Esses demais aqui, a gente vai ignorar. Eu também vou tirar a vírgula aqui, porque na última linha, no Power Query, não pode ter a vírgula. Então, perceba que aqui, inclusive, eu posso até identar o meu código. Está aqui o web, né? Webcontents. Aqui eu vou passar um parâmetro. O segundo, o terceiro. E o headers eu vou deixar aqui embaixo. Tá? Deixar aqui embaixo. E fechar aqui essa identação aqui. Então, percebam que agora eu estou fazendo tudo isso via linha de código, tá? É bem possível. E basta você apenas seguir aqui a mesma lógica. Inclusive, eu poderia armazenar isso daqui em uma variável. Mas isso daí é um tema para um outro vídeo, tá? Então, se eu der um concluído aqui, perceba que ele vai conectar da mesma forma. Ele conectou, ele conectou a tabela. Vem aqui, seleciono. Após selecionado, agora eu só preciso expandir essas informações. Expandir e olha só que interessante. O código aqui é exatamente o mesmo que gerou nesse daqui. Só que agora eu fiz uma conexão via código. Eu não usei a interface gráfica. Então, aqui hoje nós aprendemos três formas de conectar a API. Uma API pública que não requer autenticação. Apenas copiar e colar. Inclusive, a gente também consegue fazer via linha de comando. E ele é bem mais fácil aqui. Justamente porque não precisa passar nenhum parâmetro de cabeçalho, tá? Não precisa passar nenhum parâmetro de cabeçalho. Então, com poucas funções eu já consigo invocar essa API. API com autenticação e direta aqui no modo bruto do negócio. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil no dia a dia de vocês. Lembrando, se precisa de algum indicador de mercado, indicador financeiro, de inflação. Sempre procure saber se já existe uma API. Com certeza haverá informações de dólar e dados públicos. Dados governamentais, basicamente, você sempre vai conseguir via API. Ou então, aquele sistema na sua empresa que você precisa conectar, mas não está conseguindo acesso ao banco de dados. Vê se o desenvolvedor ou a empresa, ela não possui um API de conexão. Isso vai facilitar demais a sua vida e não haverá aquela dependência no aspecto de atualização. Porque isso ficará a cargo do fornecedor. Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar esse arquivo salvo dentro da pasta no meu OneDrive. O link ficará na descrição para você acessar. Também tem um grupo do Telegram que ajuda bastante a tirar dúvidas. Sempre que possível, eu estou lá ajudando quem tem dúvidas acerca do Power BI. E também tem minhas redes sociais, meu LinkedIn, para você se conectar, fazer uma conexão. E para a gente trocar uma ideia e vocês acompanharem lá também a minha evolução profissional. E eu consegui acompanhar de vocês também. Então, mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Se inscrever no canal. E eu vou nessa. Até a próxima. Falou! E aí E aí